Silvio Almeida chegou ao Espírito Santo na manhã dessa segunda-feira. A visita marcou o lançamento do projeto do governo federal Caravana dos Direitos Humanos, que vai percorrer todo o Brasil. O ministro explicou que o objetivo da ação é avaliar as condições carcerárias em presídios e sistemas socioeducativos do país e alinhar práticas de ressocialização. O Espírito Santo foi o primeiro Estado brasileiro a receber a caravana. O ministro visitou a unidade de internação socioeducativa aqui de Cariacica, que teve falhas reconhecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá dentro, Silvio Almeida pôde conferir de perto pontos importantes, como a superlotação, infraestrutura e condições carcerárias da unidade. A gente escolheu o Espírito Santo justamente porque existe todo um debate na Corte Interamericana, mas o que nós vimos hoje é um esforço muito grande, muito bem sucedido, de resolução dos problemas que foram apontados, de vontade política de reformar o sistema, de transformá-lo cada vez mais para que, de fato, dentro das unidades prisionais, esses jovens tenham realmente uma esperança. O governo do Estado não divulga o número de adolescentes internados, mas dados da Secretaria de Justiça apontaram que, atualmente, a população carcerária do Espírito Santo é de 22.723 internos, cerca de 53% superior à capacidade de ocupação, que é de 14.825. De Cariacica, o ministro seguiu para o Centro de Referência das Juventudes, em Itararé, Vitória, onde se encontrou com o governador Renato Casagrande. Os espaços oferecem atividades, cursos e atendimentos voltados para jovens. O Davi frequenta o espaço e falou da importância do local para a comunidade. Aqui a gente tem esse outro tipo de vivência, ainda mais esse espaço que foi construído como equipamento público para auxiliar os jovens, já que com as demandas que eles precisam, né? E ajuda muitos jovens na questão da informática, de estudar. Ao todo, são 14 centros espalhados em pontos de maior vulnerabilidade social de 10 cidades. Os espaços são projetos do programa Estado Presente em Defesa da Vida do Governo Estadual. O ministro destacou os benefícios dos centros. Um lugar como esse, eu acho que é fundamental, porque ele é a realização, a materialização desses sonhos, a territorialização dos direitos humanos. Porque é isso que impede, por exemplo, que um jovem, que uma jovem vá para o sócio educativo. É justamente isso que a gente quer fazer. E, obviamente, que, assim, não tendo nenhum tipo de ilusão, né? Esses espaços, eles são muito importantes, mas outras políticas também são importantes, né? E quem trabalha na política sabe disso, que são políticas de educação, de emprego e renda, ou seja, de cuidado verdadeiro com as famílias. Silvio Almeida também participou de uma solenidade no Palácio Anchieta. Ele, o governador e outras autoridades assinaram o contrato do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que tem o objetivo de promover e garantir os direitos humanos e fundamentais de jovens em regime socioeducativo. Além da assinatura, houve a entrega simbólica de quatro novos veículos para os conselhos tutelares. A presença do ministro aqui visitando a UNES, a presença do ministro visitando o CRJ, é a oportunidade que a gente tem também de jogar luz nessas políticas nossas e a gente poder mostrar que o que nós estamos deixando e construindo aqui para a sociedade de Capixaba são instrumentos que ofertam à população a chance de lutarem sempre pela preservação dos direitos humanos.